Mas de facto... Dorme com a avó. Comigo. Olha lá, mas tu és parvo ou quê? Eu sei lá se ela tem doenças. O Zezé, avó. O Zezé, avó o quê? Dorme o Zezé com a avó. Ah, boa ideia, mãe. O Zezé dorme consigo. Ah, comigo. Ah, nem pensem. Ah, nem pensem. Não, não. Estica-se toda a noite. Olha, ainda o outro dia... Não sei se lembro, eu ia-me deitando a cama abaixo. Nem pensem. A avó quer estragarem o dia a dia. Pronto, Lilinha, pronto, que tu se há de resolver. E não te preocupes com o blusão que eu e o teu pai compramos. Não compram não, senhor. Oh, mãe. Não compram não, senhor. Quem lhe compra o blusão sou eu. Mas a mãe disse que não. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Mas agora digo, eu é que lhe dou o blusão. Acabou. Mas é só hoje, ouviste? Bom. Está bem, avós. Está bem. Só hoje o blusão. Olha lá, tu não me confundas. Ou não me confundas. A Marta só dorme hoje cá em casa. Amanhã volta para o marido porque é lá o lugar dela. Oh! O que é? O que é? O que é?